Em terceiro lugar, com 24 gols e não é coincidência, Agüero e Silvio! Caraca, hein cara? O que é o futebol, hein? Agüero e Silvio, os dois melhores atacantes que nós temos no futebol das quintas. 24 gols, atrás do artilheiro com uma perna só. Cara, é impressionante isso aí, mano. Em segundo lugar, com 27 gols. Esse é craque. Reis Maravilha! É craque! É craque e não é droga, é craque. Aê reis, sou seu fã, viu reis? Ô reis, você é bom de bola, cara. Hã? Golaço, mano, golaço. Sem a colaboração do guarda-metas. O guarda-metas não teve o que fazer, não viu nem por onde a bola passou. Caiu o cartão do coquinho. E lá estava a bola. Vai buscar, Maurício, no fundo da rede. Maurício, tudo bem, cara? Você está me ouvindo, Maurício? Parece que está triste, cara. Sim, ó. Eu devia dar uma ligada. Ah, você está mal ligada? Você vai postar? Você vai postar, Silvio? Vai, ó. Vai editar e não vai postar? Vai, ó. Em primeiríssimo lugar. Pasmem os senhores. Com 29 gols. Deu uma odeza de uns 10 jogos para ver se alguém alcançava ele. Ninguém alcançou. Esse artilheiro. Cascudo. Além de centroavante, tranqueira. Bate. Puxa. Está cotovelada. Juiz. Aliás, dois árbitros do ataque de hoje. Dois árbitros. Um apitava o nosso ataque. E o outro apitava a nossa defesa. Mória Martinez. Ô, 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 moi, ah. Mória. Mória Martinez. Obrigado.